Fala galera, beleza? Eu sou o treinador Mourinho e hoje nós vamos falar sobre o antebraço. Se você tem dificuldade em desenvolver esse grupamento muscular ou até mesmo quer dar uma ênfase superior nele, vou lhe mostrar o top 5 exercícios que tem maior ativação deste músculo. Então já deixa seu like aqui e vamos para o vídeo. Vamos falar um pouquinho de anatomia rapidão, só para você entender, tá? O punho é responsável por fazer 4 movimentos articulares. Ele faz flexão de punho, quando você flexiona aqui, extensão de punho, quando você vai para o outro lado. Ele faz um desvio unar, quando o dedinho vem para dentro, você faz o finalzinho de beleza, é um desvio unar. Ele também faz um desvio radial, quando você vai para o outro lado, beleza? Então todo movimento que necessita uma movimentação articular de punho, trabalha o antebraço, até mesmo em forma de isometria. Por exemplo, quando você faz as remadas e puxadas, treinando costas, você não sente o antebraço? Sente, né? Muitas vezes as pessoas não estão nem realizando a flexão de punho, mas o antebraço está sendo muito recrutado pela forma da isometria, estabilizando o movimento. Beleza? Então agora vamos começar o top 5 exercícios para antebraço. O primeiro então é o famoso flexor de punho, você pode fazer tanto na barra livre ou na polia, certo? Nós vamos alongar bem, deixa a barra escorrer para os dedos, flexiona o máximo que você conseguir o punho. Deixou a barra correr, flexiona o máximo que você conseguir. O bacana de trabalhar bastante flexores de punho é que flexor de punho tem muito, então ele te dá um volume muscular muito bacana quando hipertrofiados. Deixou escorrer e foi. Lembrando, o antebraço é um músculo de resistência porque você utiliza muito ele. Então não adianta você colocar cargas altas e fazer 8, 10 repetições. Tem que ser cargas medianas, fazer 15, 20, 30 repetições para sentir muito bem o antebraço. Quando você não conseguir mais deixar escorrer para os dedos, você trava e faz só a flexão de punho. Desceu, sobe tudo. Desceu, subiu tudo. Segundo movimento, também vamos fazer com a barra livre. Agora vamos inverter a mão, vamos fazer a extensão de punho. Deixou o joelho na mesma linha. Segundo movimento, nós vamos fazer a extensão de punho. Então você vai deixar o joelho na mesma linha que o quadril, tronco reto, deixou a barra descer, vai fazer força para subir. Subiu tudo. Deixou a barra descer, subiu tudo. Esse aqui é extremamente eficiente para extensores de punho e falanges e bráquio radial, que também é onde dá um grande volume. Flexionou tudo, estendeu tudo. Esse é um dos movimentos que eu mais gosto de utilizar para treinar antebraço. Você já viu as pessoas amarrando manilha de um lado de uma corda e da outra uma barrinha e apoia o braço e faz esse movimento? Então, esse aqui é similar, porém é na polia. Nós vamos segurar dos dois lados da barra. Removeu. Você vai fazer a flexão de punho com uma mão e com o outro lado você vai soltar. Qual que é a intenção aqui? Você ir rodando a barra para trás ou para frente. Depende se você quer fazer a flexão com ênfase ou a extensão de punho. E você vai girando a barra. Certo? O bacana desse aqui é que você consegue trabalhar ambos com eficiência. Tanto os flexores quanto os extensores de punho. Por exemplo, estou fazendo o flexor de punho. Certo? A hora que eu fadigar o flexor de punho, eu já posso rodar a barra opostamente. Posso rodar ela para o outro lado, trabalhando com mais ênfase na extensão de punho. Os extensores de punho e falange. Esse aqui é excelente, hein? Outro exercício muito interessante para você incluir nos seus treinamentos de antebraço é a rosca martelo ou bíceps martelo. Que ele tenha maior ênfase no bráquio radial e não no próprio bíceps brachial. Então, você pode fazer com halteres, com corda, até mesmo com anilha. Ó, subiu. Esse aqui eu já indicaria para vocês colocarem uma carga superior, certo? Porque tem muita ativação de bíceps. Então, o músculo sinergista auxilia muito o movimento. Então, a carga aqui tem que ser um pouquinho mais alta, não precisa ser repetições tão altas, certo? Mas a carga necessariamente seria interessante aumentar. E sempre até a falha, galera. Sempre até a falha. Não conte repetições. Rosca inversa na polia, pegada pronada, palma da mão para baixo, envolve o polegar na barra, travou o cotovelo, subiu, desceu tudo, subiu. E vamos indo até a falha. Esse aqui também pode colocar carga mediana e realizar até a falha muscular. Repetições um pouco mais altas. Movimento sempre controlado, galera, beleza? Quinto e último movimento, nós vamos fazer uma flexão de punho. Basicamente o mesmo movimento que nós fizemos inicial com a barra no banco. Só que agora vamos fazer na polia com a barra nas costas. Tirou do solo, tronco ereto, envolve o polegar na barra, olhar para frente, flexiona o máximo, volta o máximo. Flexionou tudo, subiu tudo, voltou. Lembrando que antebraço é um músculo de resistência. Então ele precisa de repetições altas e sempre levar à fadiga. Não esqueçam de flexionar muito bem o punho. É interessante também você incluir uma leve isometria na flexão máxima de punho. Um, dois, voltou. Um, dois, voltou. Um, dois. Então é isso aí. Esse foi meu top 5 exercícios para antebraço. Deu para suar um pouquinho. Como vocês podem ver, o antebraço, por mais que eu fiz uma série só, não levei no limite, já deu uma boa, um bom pump. Coloque em prática. Me diz o que você achou desses exercícios. Se caso você sentir desconforto em realizar algum deles, procure o profissional da sua academia para ele te orientar melhor e qual você pode fazer. Beleza? Deixa o like aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.